Cuida cuida galera, aqui chegou o trabalho, bora, carneiro, foi buscar um alguinho ali no estômago e é boa de redada, esses são dois troços com um graúdo, dois tambor d'água e eu em cima, vamos rolar isso aí, carneiro, bora, cuida menino, se fizer coisa boa chega pra cá, pega que eu tenho E aí